O que é que isso faz, rapaziada? Isso deixa o bagulho muito, mas muito mais natural. Deixa eu, antes de eu fazer isso, deixa eu mostrar como é que tá, né? Vocês veem que tá bem, tipo, não tá natural o bagulho. Como é que eu faço pra deixar natural? Eu venho aqui em Tools, e aqui em Tools tem várias opções que você pode usar. Uma que eu gosto muito é Strum. O que é que isso faz? Ele dá um atraso nessas notas. Como eu tô tocando piano, eu não vou tocar todas as notas perfeitamente de vez. E o melhor, eu não vou tocá-las com toda a intensidade. Como é que eu mexo na intensidade multicristo? Mexendo aqui em Velocity, beleza? Deixa eu dar um reset nisso aqui, porque... Enfim. Eu dou um accept aqui, suave. E assim a gente tem esse som agora. 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 Obrigado.